Fala-se um pouco para a gente da passagem dele pela Jaguar no Mundial de Platópolis. Campeão Mundial, são poucos brasileiros que foram campeões mundiais no automobilismo. Tem os da Fórmula 1, não sei se na Indy dá para considerar campeão mundial, e tem o Raul no Platópolis. O de graça foi na Fórmula E também campeão mundial, se eu não me engano. E como é que foi parar? O Brasil até hoje não tem tanto histórico nos protótipos, no Endurance. Imagina em 88 quando você conseguiu ser campeão. Como é que foi parar lá? Naquela época não tinha... Quase brasileiro, às vezes corriam em corridas esporádicas, em Le Mans e algumas corridas mais históricas. Mas o que aconteceu foi o seguinte, de 86 para 87, era para eu ter sido companheiro do Mário Andretti na Newman Haas. E eu fiz um contrato verbal com o Karl Haas, acertado tudo, pode dizer para a tua equipe que você não vai mais correr e tal. E foi um, como a gente diz, um shake hands, um aperto de mão. Tá bom, então tá tudo certo, tudo tranquilo. E a minha última pergunta para ele foi... E o Mário Andretti não vai se opor? Não, a equipe é minha e tal, não sei o quê. Bom, eu fui passar o Natal em Curitiba, que eu sou de lá, né? Minha família e tal. Acho que um ou dois dias antes, ele me liga dizendo que o Mário Andretti estava irreversível, que não ia ter jeito, ele tinha muita força com o Paul Newman e com os patrocinadores, que o Paul Newman era a Newman Haas, né? E que não ia acontecer. E aí eu fiquei sem equipe, fiquei sem nada. E não tinha nada escrito, né? Podia tentar, sei lá, processar ele. Enfim, porque eu tinha testemunha que estava na reunião. E aí, meu grande amigo, o João de Matos, meu escudeiro da carreira. Enfim, daí até... Bom, passei Natal, Ano Novo, imagine a sensação, né? E fora que a Newman Haas era uma das grandes equipes da Índia, era pegar um carro que ia brigar para ganhar toda a corrida. Com certeza. E o Mário não quis, porque exatamente, ocorreram uma equipe pequena, que era o Dick Simon, e a gente usava o chassis Lola e eles também. E eles eram a Lola de fábrica, porque o Karl Haas era o representante da Lola nos Estados Unidos. Então tudo que desenvolvia primeiro ia para eles e tal. E aí, eu voltei meia, uma equipe pequena, dá um chapéu no Mário. E aí, acho que foi por essa razão que ele não quis, né? Inclusive, a última corrida daquele ano de 86, eu fiz a pole, que foi em Miami, num circuito improvisado, num parque lá, chamado Tamiami Park. E, sei lá, acho que pus um segundo em cima do Mário, né? Na classificação. E, bom, aí... E agora? Aí eu voltei para os Estados Unidos e o João, o meu... O João de Matos, que eu mencionei, o meu anjo da guarda, que é o que eu chamo, estava lendo uma revista autosporta, que é a Bíblia da Fórmula 1, que é uma revista semanal, uma esporte inglesa, e tinha uma reportagem lá da Jaguar e eles não tinham ainda acertado todos os pilotos. Daí eu acabei fazendo contato com eles, eles me convidaram para um teste em Paul Ricard, na França, e aí, enfim, eu testei lá dois dias e o Tom Alckmin, que era quem fazia os carros da Jaguar, chegou para mim e falou, ó, está aqui um contrato, vamos fazer um... Pegou um pedaço de papel, fizemos um pré-contrato ali, e falou, depois a gente faz um contrato oficial, mas eu nunca imaginei, eu nunca tinha pilotado um carro daquele, eu acho que a velocidade da Indy, mais o carro com muita pressão aerodinâmica, porque aquele carro era um carro de Fórmula 1 carenado, e tinha 850 cavalos, e aí nós depois fizemos mais um teste em Silverstone, e aí eu fui mais rápido, aí eles já tinham, quando eu fui para o teste em Paul Ricard, eles já tinham contratado o Ed Schieber, que ia continuar na equipe, porque ele já tinha cumprido o ano anterior, aí o Ian Lambers, o holandês, e o John Watson, que era um piloto inglês, e também foi de Fórmula 1, que foi companheira do Nick Laudan da McLaren, e aí a gente fez esse teste em Silverstone, e como eu fui rápido, aí eles decidiram as duplas, que era o Ed Schieber, eu e os outros dois, no outro carro, só que um pouquinho antes de começar o campeonato, o Ed Schieber recebeu uma proposta da Arrows, e aí o Tom Oxxo liberou ele para fazer as corridas, que conflitavam com o campeonato de marcas, e aí ele colocava outro piloto para correr comigo, que foi o John Nielsen, e mais tarde o Martin Brando, e o Johnny Dunfries, e o que aconteceu? e eu acabei pontuando mais, sozinho, porque eu ganhei corrida com o Ed, e com os outros também, e eram nove corridas, e eu ganhei cinco, e até foi interessante, que na penúltima corrida, eu estava liderando o campeonato, por poucos pontos, em cima dos pilotos da Porsche, que eram o Hans Stuck e o Derek Bell, e na corrida anterior, em Nürburgring, a gente ia ganhar o campeonato mundial de marcas, e a gente estava aberto de pilotos ainda, e aí quando eu cheguei em Spa, que era essa corrida penúltima, o nosso carro reserva estava o Martin Brando, e o Johnny Dunfries, e a minha primeira reação, assim, foi, agora eles já estão dividindo esforços, ganhar o campeonato de marcas, colocar mais um carro, mais, mais, fica mais difícil, aí a gente sempre tinha uma reunião, antes de começar os treinos, e era totalmente ao contrário, eu estava inscrito nos três carros, e, porque, pelo regulamento, eu tenho que fazer pelo menos um terço da corrida, e pode estar inscrito nos três, e aí eles falaram, isso é para você ter mais chances, porque se a gente ganhar a corrida aqui, você ganha o campeonato aqui, para não deixar disputar, a disputa ir para o Japão, que era a última corrida, e foi, foi o que aconteceu, na realidade, eu ganhei com o carro, que eu não sentei no carro, nem uma vez durante os treinos, porque, que foi junto com o Brando e o Dunfries, na chuva ainda por cima, então foi bem, e,